Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Essa família, vamos naquele grito pesado Em geral, eu quero ver, quero ver SOKER! Joga o DJ rap É um LC que gosta de usar referência Ele acha que esse sempre manda rima até com inteligência Então vamos puxar um pouco de futebol Não sei se você entende, não sei se você toma um sol Porque tinha até um jogador que era das antigas Não sei se você agora tá pronto pra essa briga Eu chego, represento aqui na aldeia Tinha o Cabanhas LC bochechudo Com a boca cheia Aê! Não sei, não entendi muito Sinceramente, meu truto Eu vou chegando no intuito O beat é calmo Aqui eu lê até um salmo Você é goleiro, você pensa A bola eu agarro ou eu deixo Passar o spawn Eu sinto muita referência Isso é batalha da aldeia Melhor falar de rap do que da prima alheia Essa que é a diferença Meu mano agora eu sigo É rap nacional essa parada que eu vivo Ah, se tá um futebol não é campanha Só que isso é um disco LC que aqui arranha Cê nunca ganha Cê tá ligado que eu sei Nem vou falar da outra batalha Quero a Bic e a KLJ Só que nessa fita eu sigo Você tá morto, eu sou o KLJ Na batalha estamos vivos Essa que é a diferença Você tem que aprender Já que eu sinto referência Eu te dou aula de R.A.P Barulho pra quem gostou das rimas do Christian Barulho pra cima do LC LC 1 a 0 LC recomeça Solta o beat DJ Vem geral, vem geral Agora eu vou quebrar Esse cara da gastação Perdeu só tempo irmão Aqui, você só gasta ação Essa que é a diferença Você sempre perde O flow que releve A gente faz a presa Nós começa no flow Pra acabar com o MC que é copiado Sempre no flow que aqui que é limitado Cê pode me zoar Mas você já foi um zoado Eu sou cria de batalha Cê não passa de um criado Essa que é a diferença Eu sou cria de poesia Do ritmo Fazendo hip hop legítimo A diferença é que o rap me intimou E se eu tocar vai ser no coração Junto com o ritmo Essa que é a fita Cê não tem inteligência Coração no bagulho Acaba com sua frequência Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê família Cê está morto caralho Joga energia aí Ó A plateia está morta Foi o que deu pra entender Eu olhei pra sua cara Putz Já entendi o porquê É referência Bora lembrar da rua 2 Sinceramente aqui Eu não deixo pra depois Eu tô aqui Pra cortar a garganta Tipo o Brasa Só que sua bochecha é pesada Nem o Thor levanta Aê Não sei se essa aqui Você entende Rima agora meu truta Que você aqui não surpreende Meu mano na moral Agora por isso que eu falo Que você falou Meu mano na moral Agora por isso que eu falo Que você tá de carro Repite a rima assim Agora você não me atura Você falou que você é cria Você não passa de uma criatura Essa que é a diferença Meu mano aqui eu sou sagaz E pode ter certeza Que nesse terceiro Você vai apoiar mais Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas rimas do LC Barulho pra cima Do Christian Vocês estão desanimados Vocês estão com algum tipo De problema familiar Vocês estão meio depressivo Qual que é a fita mano Vamos animar rapaziada Pô mano Rocha mano Isso aqui é necessário Tá osso mano Tá osso de verdade Porque tipo Os moleque mandam até Uma rima mais da hora Olha o tanto de gente aqui Eu não vejo um monte de gente Gritando mano Olha o tanto de gente Que tem aqui presente Vou passar a energia rapaziada Vocês estão aqui na linha de frente Ainda mano Vocês tem obrigação Olha onde ele tá Véi Tá osso É chatão ficar pedindo Mas foda-se Vai que vai Ae Então É isso Giri poupar Vem LC começa De que Vem 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 Cê fala de futebol Só que nessa fita na moral você perde a esperança Só que eu sou rap nacional Só que eu sou rap nacional Salve rincão Eu só tô jogando na ponta de lança É futebol você é tipo o Palmeiras Sinceramente agora representa aqui na feira Ia te amar de Felipe Melo Meu rap tá em alta Eu não falo Porque aqui na batalha cê não faz nada Para de falar de futebol Cê só tá provando que cê é mongol Só que nessa fita você cai transal Não é batalha de cartola irmão Isso é rap nacional Toda vez a mesma rima Sério Por isso que a plateia desanima Meu mano Na moral Quero ver o que cê vai falar Quando todos os poetas do Brasil Desanima mesmo Cê é fita Você não é de quebrada Desanima Que gastação Mano Nunca vale nada Essa que é a diferença É referência e inteligência Verso que é foda de vivência E também experiência Cala a boca mano Na moral Vai se fuder Cê critica a gastação Porque não consegue fazer Babulha muito louco Isso que é verdade Só usa referência Cê não gasta Não tem que ativizar Eu não preciso Eu não preciso Gastar Só que cê tá ligado Que eu leio o Fernando Pessoa Eu não preciso gastar Na batalha comigo irmão Você que gasta tem pra doa Calma já deu seu tempo Sinceramente eu acho Que já deu seu momento Meu mano na moral Eu sou o Cureu Você que quer mandar métrica Vai pegar umas aulas com o Refel Vai aí família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Das imãs do LC Barulho pra cima Do Christian Mais uma vez Pra confirmar Pra um só Grita com vontade Barulho pro LC Barulho pro Christian Levanta a mão Pra quem gostou Das imãs do LC Levanta a mão Pra quem gostou Das imãs do Christian Da porra Volta Deixa levantada Deixa levantada A família Pro Christian Pro Christian Não fala Dx Fala pra ele não falar Fala pra ele não falar Não, tá ligado Levanta a mão Levanta a mão Pra quem gostou Das imãs do LC Levanta a mão Pra quem gostou Das imãs do LC Deu Christian Deu Christian Pais O que que é